Armas, drogas, munições, foragidos, capturados e até bandido morto durante um confronto com a Polícia Militar. Esse foi o resultado da Operação Eternidade, deflagrado durante o feriadão de finados aqui no Estado. O Coronel Sérgio Fonseca, comandante-geral da Polícia Militar, fez um balanço das ações. Vamos conferir. Realmente foi uma operação muito proveitosa por parte da Polícia Militar, né? Foram 172 pessoas presas, dentre essas 172 pessoas presas, 24 por força de mandado de prisão, ou seja, muitas abordagens realizadas por parte da Polícia Militar. Foram 44 armas de fogo retiradas da mão de criminosos, né? Seis roletos balísticos apenas aqui na região metropolitana, mais de 80 quilos de droga foram também apreendidas durante essa Operação Eternidade. Para que você tenha ideia, foram desarticulados grupos criminosos. Eu destaco o grupo criminoso que agia muito fortemente na comunidade São Lourenço, em Bahia, onde cinco pessoas foram presas com cinco pistolas calibre 9mm, destacando que duas com seletores de rajada, ou seja, aquelas pistolas que praticamente se transformam em metralhadora, com carregadores alongados, três coletes balísticos, muita droga. O principal criminoso daquela região, o Dudu, que tinha sido liberado há cerca de 30 dias, foi preso também nessa operação. Em Mamanguape, a mesma coisa, um grupo criminoso que agia na cidade de Mamanguape, também foi preso. Foi preso lá, espingarda calibre 12, um kit roni que transforma uma pistola, uma espécie de submetralhadora, coletes balísticos, muita munição. Um elemento entrou em... atirou na guarnição e acabou sendo ferido mortalmente nessa troca de tiro. Aqui em Cabedelo também foi desarticulado um grupo criminoso que também entrou em conflito com a polícia militar e um desses elementos também acabou sendo ferido mortalmente, mas a polícia militar sempre agindo dentro da legalidade para trazer segurança para a sociedade paraibana, sobretudo nesse momento que nós estamos nos aproximando do verão. Nós sabemos que nos grandes feriados, João Pessoa tem sido destaque nacional, onde praticamente 100% da orla marítima tem sido ocupada por turistas e é importante que tanto a população paraibana quanto aqueles que visitam o nosso estado tenham a certeza de que a segurança pública, que a polícia militar está agindo em prol de trazer segurança para a população paraibana e para aqueles que nos visitam, logicamente.